Fala aí galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo de WoW. Antes a gente vai continuar exatamente onde nós paramos com o nosso Monk, só que eu fiz aquele começo todo com o Xamã. Meu Xamãzinho tá aqui, botei um transmogzinho dele, eu importei ele de novo, aí eu fiz todo o começo de novo e eu fiz com o Elemental pra gente poder dar uma olhada no Elemental mais ou menos como é que tá e pra gente poder continuar as quests porque eu falei assim, cara, eu vou fazer de Monk, ah não, mas eu quero ver como é que tá o Xamã, porque o Xamã tem a intenção de ser meu bem na próxima expansão. Então a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou, a gente acabou de chegar aqui em Oribus, vamos ver, a gente tem que falar com esse cidadão aqui. Onde eu estou? Eu escapei de mal, não sei o que é mal. Nós escapamos? Impossível. Escapamos, cara. Venha conosco, viajante, eu já gostei desses caras aqui, velho. Tomara que os transmog de raid não sejam esses aqui, não, né? Porque se for, meu amigo, é feio demais. Vamos dar uma olhada pelo local, velho, não sei se vocês viram mais ou menos aqui como é que tá. Tá bonito, tá bonitão. Eu tô de elemental aqui, porque eu queria fazer mais rápido aquela primeira parte lá, né? Que a gente escapa do carcereiro e tal, os que eles estão correndo atrás da gente. Aí a gente vem pra cá e foi relativamente um pouco mais rápido, né? Do que fazer de healer, mas mesmo assim, mano, é que tá meio bonito. Eu tô perdendo o diálogo. Malprestagem, certo o que você quer dizer? Essa pessoa apareceu nos limites da cidade. Acredito se da tarde é uma criatura mortal viva. Mortal viva, eita. We shall see to there. Tem que ver a recepção deles? Vou aumentar um pouquinho mais a voz, cara, porque eu acho que ainda tá baixo. Um pouquinho o som do jogo, né? É que... Bom, o que que não é tempo de falar? Vamos falar aqui com o feitor. Fala, feitor! Você é bonitão, hein, velho? Você é estiloso. Você é estilosinho. Parece um mogzão desse aqui pra prista e já fica mais interessante, né? Onde eu estou? Where I am? Estranho. Numa terra ainda mais estranha, cara. Não é pra ser estranho, não, velho. Peraí que eu botei o monitor em cima do mouse. Aí. Será possível um mortal de verdade de Cidade Eterna? Louvado seja o propósito. Seja o propósito. É, nós estamos aqui, cara. Escapei de lá, teleportei e vim pra cá. Perdoe meu espanto. Me chamo Cadelen, velho. Cadela, o bagulho. Um feitor dos servos da juíza aqui na Cidade Eterna de Oribos. Você se encontra no coração das terras sombrias. Por mais que seja com riqueiro receber as almas de todo tipo de mundo do reino mortal, nunca antes chegou um que fosse tão encorpada? Ô, louco, tá falando que eu sou encorpada aí. Responda honestamente, mortal. Você escapou mesmo da gorja? Escapei, rapaz. Escapei, mas o resto ficou tudo lá. A gente tem que voltar lá. Precisa de o seu exército emprestado pra gente poder voltar lá e salvar todo mundo. Aí, ó, falei com ela e não me respondeu. Yes, I escaped. Todos os membros de Oribos aprendem que é impossível escapar da gorja. Que as almas malévolas ficam seladas lá dentro por toda a eternidade. Mano, você não tá ligado. Eu achei uma pedra lá, eu cliquei nela e eu vim pra cá. Esse mortal escapou. Deve ser... The prison is awakening. Ah, não entendo nada, velho. Em inglês é... Mais ou menos. Pra essas coisas aqui eu não consigo traduzir nada. Caramba. A propósito seja louvado. Finalmente a juíza se mexeu. Ah, tal Inara. Excelentes notícias, voz da honra. Ah, de veja. Notamos o alvoroço dos limites da gorja. Então uma alma mortal apareceu. Ah, beleza. Uma criatura mortal de certo na sua presença servirá ao propósito. Se seu juízo reagiu à sua chegada, pode ser que essa consiga despertá-la. Mano, acorda essa juíza aí logo. Essa alma morta é digna de audiência? Talvez venha... Cadê? Perdi, mano. Venha ser o agente do carcereiro. Não sou, não. Cabe a juíza julgar as almas, Kha, Cher, e não nós. Eu levaria a criatura mortal até ela. E com uma voz dela que falo. Bendita seja a voz dela. Então tá, o que é essa tal Inara aqui? Leva pra juíza lá. Finalmente o propósito nos guia de novo. Uh, let's go. Caraca, mas os diálogos tão infinitos. Sou tal Inara. Tal Inara, tal Inara, tal Inara. E tal Inara. E essa mulher vai ser famosa nesse jogo, hein? Voz da honra da juíza. Fala em nome dela que sempre guarda silêncio. A juíza protege Oribus. Ela nos abençoa com sua sabedoria. Todas as almas mortais que entram nas terras sombrias são julgadas por ela. Em uma mera fração de momento, ela vê todas as glórias, todas as tolices, todas as alegrias e todos os arrependimentos. Com isso, escolhe ela em vida ideal para aquela alma. Ou pelo menos escolhia. Não faz muito tempo. Houve uma catástrofe. Ah lá, a juíza. Eu acho que aquela alma que tá lá em cima do... Desse coisa aqui, né? Que ela tá... Não sei se vocês viram os spoilers. Que ela tá meio assim. Vem aí, imagens, fala mais que palavras. Isso, vamos lá. Me mostra onde que ela tá. Vamos falar com a juíza. Onde eu tenho que ir? Uns negócios aqui pra clicar. Isso aqui deve ser uns bagulho. Futuramente será utilizado, hein? Eu vou me juntar a você. Aí, ó. Isso eu traduzi. Valeu, hein? Espero que a juíza desperte na sua presença. Ih, rapaz. Ah, aqui no Shadowlands, mano, são vários reinos. Ah, aqui tem uma tela de chroma key que deu aqui em cima. Mas são reinos, né? E pra evitar tela de loading, a gente vai entrar tipo num estufão, assim. Vai entrando, passando nos meios dele, velho. E aí vai carregando e é tipo imersivo pra não ter tanta tela de loading. Isso aqui eu achei que foi bem da hora. Ó, tamo aqui no Turbilhão das Maravilhas. Falar de novo com a Inara aí. O que é esse lugar? Ela não dorme, não faz ruído. Um movimento. Quando você chegou a Óribus, a juíza se mexeu pela primeira vez em muitos ciclos. Isso me deu esperança de que retomasse o propósito sagrado. Mano, acorda essa mulher. Não há palavra que descreve a glória de outrora. Aproxime-se, venha e verá. Você verá. Vou ver. E se seja, place here. Show how Óribus uses it to work. Ela vai falar como que Óribus costumava funcionar, né? Agora as almas ricas em ânima vão todas para a gorja. Já tentamos de tudo para acabar com isso para despertar nossa amada juíza. Sem ânima, a seca se alastrou pelas terras sombrias. Os reinos se isolaram e o medo e a incerteza de assombrar todos nós. É, velho. Tá sem ânima, a juíza tá dormindo e tá todo mundo indo pra gorja. Tô entendendo. Alimente-se desse fim de almas. O carcereiro pode ficar forte o bastante para se libertar. Dizem que seu ódio pela juíza não tem limite. Se acaso viesse a derrubá-la, seria o fim de tudo que os primogênitos criaram. Quem são esses primogênitos? Volte para os níveis inferiores, os feitores, e preparar você para o que está por vir. Vambora. Como é que eu volto? Tô pronto para retornar. I'm ready to return. I'm ready. Aí vamos falar aqui com o Cadelen. Cadelen, Cadelen e a Inara. É só nome legal, cara. Já tô gostando. E aqui é Cacher, Cacher. Talvez possamos encontrar na causa incomum do propósito que mandou você até nós. Era a fuga, né? Tava querendo escapar lá. O carcereiro queria me passar o sarrafo e eu vim. Aí eu caí aqui. É uma pena que você não tenha conseguido mobilizar a juíza, mas não podemos perder as esperanças. Sua presença prolonga nas terras sombrias pode ajudar a nossa causa. Talvez seus esforços se beneficiem da criação de Uelo com o plano mortal. A mesa com o mapa dessa câmera foi instalado tempos atrás pelos primogênitos. Os sábios arquitetos de tudo que há. Ah, é igual aquelas mesas do BFA. Eu acho que a gente vai clicar nela e vai escolher um mapa para poder fazer as missões. Mas eu acho que só tem um ou dois mapas libertados. Não sei. Liberado. Se tiver alguma lembrança do seu mundo natal, coloque nela. A magia da mesa consegue estabelecer uma conexão. Let's go. Nossa senhora. É uma pena que você não tenha conseguido mobilizar. Não, eu já falei com você, moço. Onde é a mesa? Essa mesa aqui. Olha o Shadow Priest. Segundo Sergento Swift Wing. Salve Swift Wing. Cliquei. Work in progress. Né? Eu vou esquipar, tá, gente? Essas telas aqui, work in progress e tal. Porque, né? Se tá assim, é porque não é pra gente ficar assistindo mesmo. É pra gente esquipar. Olha o bovarzão aqui. E aí, bovarzão. Chegou chegando, hein? Hooligans. É uma livre de que você sobreviveu naquele reino de escuridão. Mano. É uma má notícia, né? Vamos ter que voltar lá, pai. O fragmento do elmo desconectou enquanto você estava na gorja. Com esse olhar, o painel de vidro desconhecido vislumbrei que você enfrentou. Os horrores que encarou. Olha, ele tava me espionando. Pelo menos os heróis de Azeroth ainda vivem. Ele precisa ser salvo. Ao fixar o elmo aqui, você criou um elo com o Azeroth que permitiu que alguns de nós cruzassem o véu. Porém, uma conexão mais forte será necessária para... Ah, o elmo que eu coloquei ali fez esses caras virem. Ó, rapaz. Só ver ele é cá, hein? Lógico, né? Com o bovarzão. Vamos aqui esquipar. Vamos ver o que é pra fazer. Pra falar com ele de novo. Não, pra falar com esse trutão aqui. Acolhe tu lâmina do Elton. Seja feita a vontade de nosso mestre. Come with me now. Let's see how... Amanhã será outro dia. É pra ir com ele pra ver alguma coisa lá fora, gente. Vamos seguir o caminho. Olha que da hora, velho, os bonecos. Mano, olha, velho. Não gostei da perninha não, mas o resto... O cabecinha ali de fogo tava interessante. O cara protegendo. Certeza que se eu tentar ir pra lá, eles vão me dar um bico na bunda, né? Certeza. O lugar é bonito, hein, gente? Não é por nada, não. Não sei se é porque a gente tá cansado das... Das paisagens do... Do... De Zuldazar lá. A gente já viu muito. Ó, o cara tá no mogu bacana. Olha, já apareceu um portalzão aqui pra Ogri. Já tem um portalzão aqui pra Lâmina do Ebrus. Stormwind. Sumone um portal aqui. Carai, você tá manjão, hein, Mago? Vai lá. Ele vai pra lá? Vamos pra lá. Vai dar um pro seu quadrado, né? Eu pensava que a morte era o fim da existência. Pelo que parece, a morte é oportunidade de recomeçar. Aí, eles vão manter os portais abertos pra gente poder ir pras cidades natais. É isso. Boa. Pelo menos, né? Aí, é aquelas missões, mano. De começo de expansão, você começa a liberar coisinhas. Vai começar a liberar mesas de trabalho. Aqui vai ter uns bagulho de criar item. A gente vai poder ver uns negócios de profissão. São muitas coisas interessantes. Aí, fala Kacher. Seu caminho, alcance, propósito e misturam. Beleza. Triste, mas que bem. Agora tem que ir pra aquele lado. Mano, esse simbolozinho da gente poder... Ver através da parede, cara. Nunca mais a gente vai ficar olhando o mapa. É só simplesmente ir na direção do trem. Muito bom. Muito bom mesmo. Aqui a gente vai falar com esse robôzinho. Carregado ao braque. Talvez. O que está em avaliação aqui? O que está disponível aqui? A VEBO. This is where the established... Ah, são os caras pra aprender. Ah, aqui já é pra aprender uns negócios. E... Ferreirão, mano? Aí, ó. Já tem como aprender um Ferrari aqui, pai. Ferraria e mineração. Já pensou? Xamã Ferreiro? Combina, né? Xamã Ferreiro. Tem uns diferentes. Vamos ver o que a gente pode fazer. Profissão. Tem uns... Ah, tem uns... Todo mundo que está com o livrinho a gente pode conversar. Esse cara aqui é... Olha o herborismo. Olha o herborismo. Herborismo é muito bom, mano. Herborismo... Eu sempre faço herborismo, né? Herborismo... Olha, já fica perto, cara. Herborismo e alquimia. Que show, velho. O que vocês são? Vocês são... Os caras pra vender umas tintas. Isso aqui, pai. Eu acho que vai ser a nossa central de comércio, né? Escrivão. Isso aqui vai ser bom nessa... Mas eu não sei o que eu faço junto com isso aqui, cara. O bagulho que... É... Faz sentido ele vender tinta, né? Aí temos os nossos... Para nossos set. Aprender mineração. Ah, tá bem perto os NPCs que fazem sentido, cara. Ficar perto mesmo. Não tem que ficar correndo que nem doido. Olha, esse foi o lamento. É o quê? Olha, esse foi o lamento. Coraria. E o carinha que vai vender umas coisinhas. Muito bom, velho. A gente já pode pegar aqui e começar a fazer os nossos... Eu vou pegar... Como eu sempre faço. É o que eu tô mais habituado a fazer. Eu vou pegar o... Herborismo. Não sou druida, mas posso fazer o Herborismo. Vou dar uma treinadinha aqui. Vamos ver as plantinhas que a gente vai poder pegar. E, simultaneamente, eu já vou poder pegar aqui um... Alquimiazinho. Para dar um pump, né? Beleza. Tá treinando um pouquinho aqui. Deixa eu ver o que a gente pode fazer de... O que a gente pode fazer. Poção de cura espiritual. Olha aí, ó. Já vai curar seis. Cara, rapaz. Já vamos ter poção de cura. E poção de mana, mano. Para quem quer jogar de healer, poçãozinha de mana, né? Deliciosamente, poções de combate, cara. Já vai ser divididinho, bonitinho. Gostei. Vamos lá para o resultado da missão. Gostei desses robôzinhos cabeça azul aqui. Parece o Hades do... Do... Do Hércules. Mano já... Ué, meu cabelo apagou? Já viram esse filminho da Disney? Então, parece com isso. Parece com isso. Mano, bonita. Cara, nossa senhora. A arte da Blizzard está muito foda nessa expulsão. Mão da Juíza. This vault will grant you to... You a bone of audible dreams appropriated... Não sei, for you and divorce. No... Ah, véi. Triste, mano. É, umas paradas estão em inglês, outras estão em português. Então... Fazer alguma coisa com o portal aqui. Tem que... Pagar uma grana, será? As montarias também não estão funcionando. Isso que é um pouco... Olha, o bagulho de mogi está aqui. Ah, não. Eu tenho tudo o que você precisa. Já achei que era um NPC de transmog aqui dentro. Uh, o Fly. Pega o Fly. Tomara que seja, véi. Pegar o... Ah, aqui, ó. Esse aqui é o transmog. Esse é o verdadeiro transmog. Será que o Fly vai ficar perto do transmog? Aí abre... Nossa, esse aqui é pra mudar a aparência? Fala pra mim que é o... Longe demais. Uh. Nossa, já encontramos... O espelho, espelho meu aqui. Quem é mais bonito do que eu? Pra gente poder dar um... Mas vamos dar um tipo de pumpzinho, né, mano? Vamos ver aqui. Vamos ver o que temos de cor de pele. Mais verdão. Mas... A pele dele está com esse brilho estranho, cara. Eu não estou gostando. Será que é... Essa pele aqui... Eu gosto dessa aqui também. Oi, canão. A gente pode dar uma mudada, né? Aproveitar que já está no... Olha, tem uns cabelões aqui de frente. Isso aqui. Tem uns rabinhos. Então... Esse é feio, hein? Meu amigo. Esse aqui já tinha. Cabelinho pro troço andar lá. Ele não tem muito diferente, não, cara. Boica, não. Cara, esse é muito Sirius Black, né, velho? Sirius Black não, o Snape. Vou deixar esse aqui. Vamos mudar a cor. Mano, era pra ser o mais legal esse boneco aqui. Ele não está bonito, parece, nessa expansão, velho. Juro pra você. Juro pra ti. Vou deixar... Por aqui mesmo. Ah, e os chifres a gente pode modificar também. Mas os dourados são tão legais, né? E aqui a gente pode mudar a cor dos olhos. A cor dos olhos eu acho que é o mais interessante, velho. Mas... Tá. Carguei no boneco? Carguei, mas... Eu vou botar assim. Dá pra botar uns piercing. É, vamos lá, porque esse não é o objetivo do vídeo. Só gastei uma grana aqui. Barbie Cabelo. Fizemos o primeiro rolê aqui. Eu vou ter que ir lá em cima, cara. O bagulho que eu quero deve ser lá pra... Mas os grifos estão aqui, velho. E aí, te quero falar... Olha, eu acho linda essa montaria, cara. Acho linda. Tem que falar com ele. O que é esse bazar? Nós temos more exotic offerings... É, fala que tem umas coisas exóticas aqui pra nós. E aqui tem uns... Transmogmer. Cara, vai ser... Orimus, né? Que legal, velho. O cara guarda umas partes do Exode aqui. Cabuloso, hein? Eu quero subir! Gente, não sei vocês. Eu sou aquele tipo de cara que quando vê essa exclamação verde no minimapa, eu fico querendo ir nela a todo custo. Porque eu sei que se eu for pra outro lugar fazer outra missão e depois eu não tiver liberado aquele ponto, ele vai me fazer falta e eu vou ter que ir a pé nele. Isso é muito triste, cara. Aproveitando, dá uma olhada nos mapas, né? Porque tá bonito. Tá bonito. E esse lugar... Falar como escreve. Falar como escreve. Essa é... Touchstone for spirits... Become untitred. Desfeites, não sei o que... Cara, podia estar em portuguêsinho também, né? O blizzard. É beta já, cara. A tradução não podia estar alterando. Isso... No alfa era compreensível. Agora no coisa você coloca a metade. Fica a metade de um jeito, metade do outro. Deixa eu só confirmar aqui. Tons. Padrão de sistema. Caixa de tom. Idioma. Português, português. Tá mesmo assim. Agora a gente vai dar uma explorada em Oribus. O ruim que não tem uma musiquinha de fundo, não tem nada. Fica esse silêncio meio... Fica tica. É, estamos confortáveis. Ela falou que espero que você esteja confortável aqui. E quando ela partiu, o elmo, o céu e o xilhaçou sobre a cidadela, o pináculo, não sei o que. Eu acho que ele tá contando a história dela. Se o poder da Gode respingar o seu reino, o equilíbrio entre a vida e a morte será desfeito. Tudo que você mais ama será consumido pelas trevas. Explica. Conta toda a história aí, cara. Equipar um pouco de coisa. Agora eu falo com quem de novo. E conte, como foi esses aliados do mundo que ficaram... Ah, até que enfim a gente tá falando do pessoal que ficou abandonado, né? Porque nesse momento o carcereiro já deve tá fazendo o que quiser deles. Silvano Corrientes mandou os agentes abrindo-zinhos. Criaturas aladas sombrias que correram carregaram as trevas. Os crianos alados do Bastião conduzem alma ao mundo mortal das terras sombrias. Sem nenhuma corrente. Tratam de criaturas nobres intocadas pela górgia. Os crianos, né? Os crianos são da hora, véi. Aí tem os crianos sombrinhos lá também. Verdade, mas parece que essa é a única pista de que a alma mortal tem pra seguir. Caberá a nós abrir o caminho pra ela. De acordo com o feitor Cacher, Leve essa alma mortal na arena de transferência. Use suas reservas de ânimo para abrir o caminho pro Bastião. Vamos ao Bastião. E aí, galerinha, isso aqui é meio parado mesmo. Cuide disso. É a voz dela que fala, Can you help the answers? Let's go, let's go. Vamos, moço. Me leva. Eu vou com você. O legal é o pessoal que tá querendo ver todos os personagens agora na beta. Tá jogando com tudo quanto é boneco, né? Tipo, eu peguei um monkey até aqui e agora eu tô fazendo com esse boneco. E aí vai fazer tudo e depois quando lançar vai fazer a mesma questline de novo. Já vai tá sabendo tudo, mano. O Shadowlands... Olha que legal. O Shadowlands eu não... Eita, porra. Onde você vai, velho? Olha! O primeiro andar lá, velho. Ah, é. Basicamente é esse teleporte, né? Aqui! Isso que eu queria. Era isso, transportador. Fala comigo, mestre do voo. Meu chegado. Ó, Oribus. Dá pra ver aqui como é que tá. Olha como é que é disposto. A Gorge é onde a gente tava, né? Escapamos para Oribus. Aí tem os continentes. Maldraxxus, Havendrath, Ardena e o Bastion. Dá pra dar mais um do que isso. Ok. Agora a gente vai falar com o cara aqui. E provavelmente a gente vai falar com o maluco ali. A gente vai voltar no cara pra ele falar pra gente escolher um desses continentes. Eu queria muito ir pro continente que é tudo... Colocar as gramas rosa, cara. Eu achei muito bonito. Não podemos desperdiçar nossa preciosa ânima. Mas como a voz da honra abençoou sua missão, nós usaremos em você mesmo. Nós providenciaremos o conduíto de alma para servir o portal do Bastion. Esses caminhos estarão fora de uso um bom tempo. A sua chegada será inesperada. Se você puder andar mais rápido, moço. Aqui é YouTube. Não sei se você tá ligado. Os vídeos tem prazo. Tem que chegar ali rapidinho. Porque você tá enrolando. E aí o pessoal sai do vídeo, no meio do vídeo, não deixa o like. E aí é com a pessoa, moça. Exatamente. Então, por favor, acelera esse voinho seu aí. Tá meio devagar. Eu vou soprar. Vai. Pega a brisinha. Meu Deus, chegou. Conseguimos. E a gente vai falar com a espada. Muito obrigado por... Uma coisa que o nosso caminho ficou... Ficou cleared. E aí a gente vai falar com esse portal... Caraca, esse portal... É tipo uma pedra que a gente falou pra escapar da gorja lá, né? Vou falar com ela aqui. Aí, ó. Tá vendo? Isso aqui que eu falei pra vocês, ó. A gente vai mudar de mapa, mas é uma tela de loading, mas parece que a gente tá voando, né? Então a gente deixa aqui. Tá voando tranquilo. A gente vai passar por um portal. Acho que quando a gente entrar aqui, a gente entra naquele canudo que eu falei pra vocês. Mano, mas essa montaria é... Vermatozoide espiritual. É a montaria. Ó, tá vendo? Isso aqui eu achei muito fera, cara. Isso aqui eu achei muito da hora mesmo. E aí você entra, você tem a sensação de... Caralho, eu tô chegando na dungeon, galera. Calma, que eu tô no túnel. Tô saindo do túnel. Aí você... Nossa, e muda, cara. Achei que era só um túnel preto. Você vai olhando. Nossa, podia aparecer alguma coisa interessante. Isso aqui é um loading disfarçado. É um loading disfarçado. Mas aí, ó. A gente chegou no mapa. No mapa novo. Pair. Descemos. E você nem viu tela de loading? É a mágica do cinema. Pela Arconte. O caminho está livre. Olha, velho. Mano, esses bonecos aqui. Da hora, velho. Cleia. Olha aí, Cleia. Vou dar um print. O azul é fechado, não, Cleia. Fica o céu aberto. Aí. Pegou quando você vai tirar foto, sabe? Das pessoas. Aí você vai tirar foto, a pessoa fecha o olho. Conhece gente assim. Fecha na hora. O caminho está livre para o novo. Louvado seja Arconte. Perdoe minha reação. Veja bem. O caminho de Órbio já está fechado há algum tempo. Não sabíamos que seria reaberto algum dia. Eu lhe dou as boas-vindas, nobre alma. Ó, o Bastião. Chegamos no Bastião, galera. Seus feitos em vida lhe garantiram uma sina muito gloriosa. Você se retornará um kiriano. Ó, kiriano. Portador alado dos mortos. Meu nome é Cleia. Seria uma honra apresentar você ao nosso belo reino. Há muitos que você terá que aprender antes de sua jornada começar. Aceitar. Só for o desafio. Eu o enfrentarei. Você deve ter muitas dúvidas. Não se preocupe. Tudo será explicado. Eu o atenderei. É um prazer receber você no Bastião. Que coisa. Você não parece com nenhuma alma que eu já vi. Tô entrando na vibe, véi. Olha esse lugar, mano. Olha esse lugar, véi. Você fará parte dos kirianos. Nosso dever sagrado é levar as almas mortais diante das... Não, mais um print, véi. Deve estar lá embaixo. O jogo não pausa quando eu paro pra tirar print. Puta que... Pera. Quando eu paro pra dar... Olha, bichinho. Quando eu paro pra dar print, a tela congela. Eu seleciono a área e dou o print. Mas aí ela saiu andando falando sozinho. Olha esse lugar, mano. Uh. I got just what you need. Brand new Chris Brown. Team Pain. Girl. Nossa, tem um... Golias aqui, véi. O Bastião é um dos lugares... Mano. Mano, tá muito parecido com o Hércules isso aqui, cara. Na moral, essa mina aqui parece o... Aquele do... Das asinhas no pé lá. Sabe? O... Hephaestus, não. Esqueci o nome dele. Uma armadura meio down aqui. Down. Falar com ela. O recepcionista vai responder a todas as suas perguntas. O propósito é o final. Beleza, fala comigo. Parece que essa unidade de memes foi desativada. A ânima ainda escassa ultimamente e sem novas almas adentrando nossos portões. Acho que foi uma medida prudente. É um recurso... É, porque usa ânima então pra encher os bichos de... Olha, isso aqui tá cheio de ânima. Ah, mas ele tá pra baixo de ânima, ó. Colosso queriano. A uma das nossas comissárias mais prestativas veio aqui pra ajudar. Ela pode orientar você nas forças da coleta. Obrigado. Caralho, velho. Que belezinha esses bichinhos, mano. Pegou o barril. Firmeza aí. Não pode derramar ânima. Nossa, esse ânima aqui vai ser o recurso em Azerita. Agora é ânima. O que eu faço? Onde que eu coloco? Ah, tem que colocar... Nossa, tem que colocar no... Ah, vai colocar nos bichos. Vigia Golias. Vigia Golias. Ou Colossão. Vamos colocar nesse aqui porque eu fui com a cara dele. Minha ânima pelo bastião. Muito louco, velho. A voz dele. É, você tá meio escasso também. Tá pouquinho. Segura. Putz, eu vou ter que... Gente, acabou a ânima. Ah, não. Apareceu mais. Vou ter que dar pra ver uma pessoa. Não, agora eu vou... Esse grandão aqui. Essas gameplays vão ser um pouco paradas, tá, galera? Vocês estão acostumados a ver Mítico, o pau quebrando. E como é parte de história, eu peço que vocês entendam que não tem como fazer muito mais além disso. Eu vou entrando dentro da história aqui e tentando acompanhar junto com vocês. Quem tá gostando da série aí do beta, deixa saber nos comentários. Se vocês acham que tá muito parado também. se vocês me falem. Tá bom. Vamos acordar, recepcionista. Ué, eu tirei ou eu... Eu tirei a ânima deles, velho? Ou não? Pra pôr nessa? Reservas de ânima estáveis. Iniciando. Recepcionista Minesis. Mine... Ah, não sei falar o nome dela, não. Minemis. Minemis. Boas-vindas, Magnificente. Tô, recepcionista Minesis. Minemis. O meu dever e alegria é ajudar você nesse seu primeiro dia entre os kirianos. Permita-me parabenizar do seu estilo reservado apenas para as mãos mais nobres. Só quem levou uma vida de serviço pode chamar o Bastião de lar. Sei que você tem... Ó, eu sou trabalhador, né? Trabalhador é assim mesmo. Sei que você tem muitas perguntas, como todos os novatos aspirantes. Por favor, conceda-me a honra de apresentar você ao próximo capítulo de sua existência. Vamos lá, mano. Eu acho que houve um engano. Eu tenho umas dúvidas. Eu tenho umas dúvidas, né? O que você tem a dizer sobre o Bastião? Qual o seu propósito? Quem é arconte? Never mind. Eu falo em inglês. O que você tem a dizer? Posso dizer que você foi muito afortunado de chegar ao Bastião para ter conquistado essa honra. Sua alma mortal deve ter sido das mais altruízas e abnegadas. Se continuar mostrando que tem valor, você ficará entre os kirianos por toda a eternidade. Ajuda a levar as almas do mundo dos vivos para ser julgadas diante da juíza. Qual é o meu propósito? Meu propósito é aclimatar os recém-chegados dessa nova existência. Eu existo para ensinar aos outros o que quer ser kiriano. Quem é arconte? Sabo goza. Arconte governa o reino. Ela é mais impávida e dedicada dos eternos. Da hora os nomes, né, velho? Arconte, eterno, essas coisas. E segundo a vontade dela que o Bastião sempre... que o Bastião cumpre seu propósito nas terras sombrias. Há muito o que dizer sobre essa entidade ancestral. Mas não cabe a nós tais glórias aos ouvidos dos aspirantes. Tá bom. Never mind. Não, never mind. Acho que eu vim engano. Eu não estou morto. Eu tenho umas dúvidas. Eu não estou morto. Eu venho de Azeroth. Saudações, cidadãos de Azeroth. Nós preparamos uma série de atividades para aclimatá-los à sua nova existência. Visite todas as estações para aprender mais. Vamos em todos os... Tenho que preparar meu posto. Encontro você lá. Então tá. Eu vou aqui primeiro enquanto você arruma lá. Vou te dar um tempo de arrumar a casa, tá? Vou aqui e ver o que está pegando. Aqui, ó. Mano, provavelmente essa aqui vai ser uma área que a gente vai visitar muito, hein? Será que já apareceu no mapinha? Olha, já estamos... Mapinha liberando, ponto de voo, Bastião, pá. E esse é o mapa que eu mais queria vir, cara. É o mapinha roxinho lá que eu acho bonitão. Os sinos do Bastião calmarão sua alma. Ouça, você terá paz. Aspirante quiriano. Falar com isso. Estou fora de alcance. As vésperas do Bastião não são um instrumento qualquer. Suas vozes fortalecem o espírito e aliviam o que tiver restado do fardo da vida. Por que eu tenho que subir a escada? Subir ali, velho? Ah, não, não. Apareceu um símbolozinho no minimapa ali. Achei que eu tinha que ir também. Aqui é só falar com isso aqui. Todos os feitos de sua vida regressa ficaram guardados. O arquivo compila a história de uma infinidade de mundos mortais vistos pelos olhos de aspirantes como você. Pretty good. Olha aqui, o legal... Olha, eu posso pegar essa ânimo aqui? Será? Opa! Opa! Armadura de cavaleiro aqui do cavaleiro do zodíaco. Olha aqui, manos. O legal é que a gente está fazendo esses vídeos de história também porque quando lançar... Olha, agora eu estou podendo salvar na montaria, rapaz. Ah, eu passei de tomar a vida. Vai ser que quando lançar a expansão a gente vai poder fazer live direto, né? A gente vai ter o conteúdo registrado então a gente vai poder fazer de uma maneira mais corrida. Nossa, moça, assim... Dessa maneira... A água está bonita, cara. Está interessante. O que tem? O que eu vou fazer aqui? Posso pegar aqui? Tá. Passar pelo véu pode ser bem traumatizante. Permita-nos livrar você da dor dessa aprovação. Sou um guerreiro? Sou um quiriano? Passar pelo véu pode ser bem traumatizante. Permita-nos livrar você da dor dessa aprovação. São uns pôrríveis aí, uns girinos esquisitos. Aí, boa. Aí, ó. Fudeu. O que é isso? Parece um quiriano, mas... totalmente degenerado. Pô, tem que bater nele, né? Que estranho. Possega com os estudos. Encontro você perto do recepcionista. Eles estão... Eles não sabem que o carcereiro controla uns quiriano esquisitão lá, velho? Na gorja? Ué? Tenta no banquinho aqui. Sejam bem-vindos, aspirantes, aos primeiros passos de sua jornada pelo bastião. Aulinha. Aulinha. Quando estiver entre nós, você aprenderá as virtudes da pureza, da coragem, da humildade, da sabedoria e da lealdade. Você expurgará os defeitos da vida mortal e ascenderá um estado superior de ser. Capaz de cumprir nosso mais sagrado e difícil dever. Temos muito a ensinar, mas nada tema. A jornada será só sua e você poderá percorrer o caminho no seu próprio ritmo. Ah, mas isso aí, né? Vamos regaçar de fazer conteúdo, moça. O ritmo vai ser frenético. Por que fica assim? Ah, é planta, gente. Isso aqui é planta. Glória da ascensão. Deve ser uma plantinha que está lá em cima e eu estou achando que é parte da missão. Eu virei, né, o herborismo. É por isso. Espero que tenha sido educativo. Sim, quase dormimos. Quase dormimos. Eu ponderei sobre a sua presença aqui, hooligans. Eu ponderei. Ficou claro que pra mim que você não é como aqueles que vêm a Oribus. Eu não sei por que você está aqui e nem o que eu almeje alcançar. Isso por si só já é um fato sem precedentes. É preciso que entenda. Indivíduos não veem ao bastião por capricho. Esse destino é fruto do merecimento. E aqueles que são escolhidos para isso são talhados para essa existência. Então eu pergunto por que em verdade você está aqui? Ó, rapaz, é do estilo Bíblia que ela está falando. Tem Cleia. What is all the mall? What is all the mall? Ah, agora eles sabem. Now you know. Que isso, rapaz? Vem uma moça aqui de loucura. Por que acionar a unidade Minemesis? Não temos acionado mas bordura... Adeus. Oxe! Por que fez isso com o Minemesis? Minemesis. Caralho, acendida. Temos que informar a Arconte. Como é que pega esse transmog aí, moça? Bonitão, hein? Não eram visioneiros, mas servos por vontade própria. Isso justifica uma audiência. Só um jeito... Deixa eu ler o que ela falou. Só um jeito de obter a audiência com a Arconte. Trilhar o caminho para provar o destino da ascensão. E provar é o que mais faz. Puter, eu não sei se é muito spoiler falar pra vocês, mas ele tem uma forma dessa aqui, mais ou menos. Nós ouvimos seu apelo mortal. Para se apresentar a Arconte há um caminho a ser trilhado. Felizmente, bem marcado e utilizável mesmo nesse tempo difíceis. Ainda que não sejam destinos a se juntar aos crianos, nossos costumes podem ser do seu interesse. Aprenda bem e aprenda rápido e talvez a Arconte perceberá e lhe considerar a audiência. Beleza, cara. Vamos lá. Como é que eu faço pra falar com essa mina? Mano, eu quero esse transmog. Moça, eu quero ter umas asas assim e tem que cobrou. Rapaz, se tiver um trinquete igual o do do Raphion que faz essas... Vamos. Cara, gostei dessa mocinha, toda azulzinha ali, avatar, pá. E aí, como é que faz pra ir nesse caminho agora? Só vem por trás. Mano, esse mapa é bom. Vocês estão preparados, gente? Deixa eu ver se eu... Eu tinha acabado de passar nos testes quando a seca começou. Depois, ninguém mais acendeu. Eu não vou ter nenhuma montaria à altura dessa... Mano, dessa expansão, cara. Vou ter... Vamos puxar aqui a... Essa é bonitinha. Não pode voar mesmo, né? Aqui, ó. Vamos de hieninha pra estilo. Vamos lá. Apreciem com moderação porque esse mapa aqui é lindo, mano. Esse mapa é lindo, irmão. Puta merda, cara. Olha isso. Os caras estão treinando aqui, né? Como é que é a música, meu amor? Cara, pera. Eu preciso lembrar dessa música. Vamos fazer como se eu estivesse chegando de novo ali. Aí, vamos chegar. Os caras estão cantando ali. Todo mundo assim. Só vencer Seremos rápidos como um rio Com força igual a de um tufão Vencer Da alma sempre uma chama acesa Que a luz do luar nos traga a expiração Não, calma. Que a luz do luar nos traga a expiração Não sei escrever. É uma horda! Aí, pronto. É isso que eu queria fazer. Obrigado. Tchau. Mano, muito bom, velho. Muito bom, mula. Pra quem... Mano, nem... Cara, essa expansão aqui é referência da Disney. Vem comigo, moça. Come with me now. Ué, que o cara fez uma poça aqui? Yeah. Nós estamos no meio de uma tragédia inimaginável. Venha. Aqui é o... Vamos atrás de Pelagos o meu vínculo no repouso do aspirante. Vamos atrás de Pelagos. Onde está Pelagos? A gente vai pegar o primeiro ponto. Caras, isso aqui eu acho que vai dar história, hein, velho. A gente já está com 40 minutos de vídeo quase e não fizemos nada. Não batemos nenhum bicho, cara, nesse... É a plantinha? Ah, não é essa que eu vou coletar. Calma. Então vamos bater um bicho aqui só pra dizer que, né? Só pra mostrar pra vocês o elemental, como é que é gostosinho de jogar com ele, ó. Posso ativar isso aqui. Eu posso chamar um elemental pra vir junto comigo. E aí eu posso bater no cara assim, ó. Rainhos. Posso botar o tremor no chão. Que gostoso. Eu esqueci de buffar a arma, mas não tem importância. Tem essa skill aqui pra gente poder jogar o bicho longe caso ele colhe muito perto da gente. A maestria faz com que eu dê dois hits, cara. O raio, as skills que eu uso, ela tem chance de dar dois hits por conta da maestria no xamã elemental. Muito maneiro. Esse aqui é um talentinho de PvP. Aí a gente consegue buffar a arma com bagulho de fogo e tal. O xamã elemental agora ele tem esse totem aqui que ele fica curando. O que mais que tem de diferente, cara? Essas skills de bater aqui eu não sei se tinha. Eu não jogava de elemental, então eu não sei dizer pra vocês o que que tá muito de diferente, velhos. Mas vocês vão ver as gameplays aí e vocês vão me falando se tá muito zoado, se tá de boa. Os caras aqui não tem nada a oferecer. Chegamos aqui pra falar que... Aí já começam a vir as missãozinha... Cara, eu vou fazer as missão secundária e tudo, cara. Beleza, eu vou ter que falar com algum chegado aqui. O Pelago, safado. Peraí, deixa eu pegar a missão com essa mulher aqui. Mesmo não sabendo o que é, né? A missão, pelo menos eu não vou ter que voltar nela depois. O mato de serviço. Beleza. Aí, ó, já marcou. Provavelmente vou ter que caçar os bichos, né? Caçar os bichos nesse mapa aqui. Então, sem ânimo ali. Como posso te ajudar? Sua jornada está começando, Ruligas. Espero que possa nos ajudar. Vambora. Auxiliar uma vinculada. Olha! Já começou a dropar os itenzinhos. Perneira. Feia por bosta. Peligus é meu vínculo da alma. Este é meu irmão. Melhor amigo. Meu mentor. Meu aluno. Ele me conhece profundamente. Eu e ele. O vínculo mais forte que existe. O problema é que eles me atormentaram. Nossa senhora, que chatice. Você está prestes a descobrir um ritual purificado pode ser doloroso. Na maioria das vezes, o afloramento de emoções é inofensivo. E em determinadas circunstâncias pode gerar ânima. Ele está fazendo ritual para gerar ânima, será? Muitas vezes, porém, resultado muito menos prazeroso. Lembrança negativa. Você pode se tornar a forma manifestada de forma violenta. Aparecendo os bagulhos de chá da raiva ali. Acho que a tentativa de purificação de Pelagos trouxe esses monstros à tona. Mano, vai... Reverteremos. Pelagos, periga, sucumbirão ao medo e às incertezas. Ficou bom. Agora a gente vai poder dar umas pancadas nos bichos aqui. Então vamos... Vamos dar um tremor de terra. Ativar isso aqui. Ou é que a gente pode... Esse raio aqui, ó. Ele fica em instacast quando a gente faz esse... Esse talento, né? Muito bom, mano. Muito bom. Vamos... Enfando a galerê. Posso ativar uma skill que eu saio castanho andando. Raio na cabeça. Beleza. Vamos descer na caverninha aqui. Manos, eu vou fazer essa parte da caverna e vou encerrar o vídeo porque tá muito longo já. E aí a gente continua a história nos próximos vídeos aí, tá? Vai fazendo aos poucos. Lembrando que hoje é dia de vídeo de baú semanal, caras. Eu fiz as pedras-chave então a gente vai abrir o baú normal. Mesmo eu postando conteúdo dessa nova expansão aqui do beta a gente vai... Nossa, só loot bem. A gente vai fazer o que tá pré-disposto. Nossa senhora. Lascou. Vamos usar os cooldown aqui que a gente tem. Vamos usar o... Olha que delícia, cara. Esse é o Ezinho, ó. Uhul. Não, eu não vou matar ele. Vou usar essa skill aqui. Agora eu tenho dois high instantâneo. Let's go! Mano, o xamã é gostoso... Cara, é bonito os efeitos dele. Antigamente quando eu jogava de xamã não era assim não, pai. Beleza. Nosso elemental batendo que nem doido ali. Pegamos um monte de vários meh. Bom, fizemos a missão de matar... Ah, a missão era só matar os bichos? Não tem uma pra entregar lá... Ah não, essas outras aqui é outras coisas. Tá vendo? Ele deu dois rainhas agora. Isso aí é chance de... Por conta da maestria. Por conta da maestria. ele dá dois ataques. E aí o segundo ataque dá cerca de 85% do dano do primeiro ataque. É bastante coisa. Ainda mais quando você estiver fazendo um ao ezinho ou quando você estiver usando um estourinho de lava. As coisas que menos a prisão pode ser violentas. A perspectiva que ganhamos não é a razão de permitir que elas façam o que bem entenderem. Beleza. Cuidadora, Mirene. Instaladora. Faça esta instalagem em seu lar. Cara, eu vou me arrepender disso, será? Não, né? Porque depois eu vou... Ah, não sei. Vou fazer. Vou fazer porque depois a gente vai a pé para os outros lugares. Aqui ela vende uns trens. Beleza. Mas era para eu fazer outra coisa aqui. Pode falar. Encontrar Pelagos. Fica com Pelagos. Bom, é para eu fazer o Fio Elísio. Tem que comprar esse Fio Elísio aqui. Pronto. Pronto. E agora? Encontre com Nathanus e Líria. Nossa, jovem. No coração de Tragarli? Nossa, mas essa missão nem é... Isso aqui é da campanha de outra coisa. Bastião. Encontrar Pelagos. Onde que está esse Pelagos? Encontrar Pelagos. Pelagos é meu vínculo de alma, não sei o que. O Pelagos está por aqui, gente. Está na montaria aqui e vou sair andando atrás dele. Tem que fazer essas missõezinhas de pegar pele de não sei o que. Não sei. Eu não vou fazer isso em vídeo não, moçada. Vamos dar só um rolê aqui para a gente poder ver o quão lindo é esse mapa. E aí eu vou encerrar por aqui. Porque pelo menos falei um pouquinho do chão. Mano, é muito bonito, velho. Na moral mesmo. Olha. Caraca, moleque. Olha essa vegetação esquisita, velho. Que loucura. Mano, eu vou andar assim, ó. Para vocês apreciarem. Rapaziada. Que lugar bonito, hein. Que lugar bonito, velho. Estão vendo os caras fazer vídeo, mano, desse lugar aqui e tal. E falando Caraca, não é possível que está tão da hora. Aí quando você vem aqui mano, muito show, velho. Muito show mesmo. Top, topzera. Galera, eu vou fechar o vídeo por aqui então. Obrigado por terem assistido. A gente acompanhou um pouco a história. Eu vou ter que achar esse Pelagos. Mas enquanto isso eu vou ter que fazer essas missões aqui. E a gente continua no próximo vídeo então depois que eu achar o Pelagos e fizer essas missões na área aqui que não são partes da história principal. Só para a gente poder conseguir seguir no fluxo. Cerca de 45% 45 minutos de vídeo. Obrigado quem aguentou seguir até aqui. É um pouco chato. É um pouco... Às vezes dá até um soninho, né. Eu tento fazer umas piadas algumas coisas para a gente poder... Nossa, mudou a tela? Mudou a cor, velho. Olha, conforme o dia... Mano! Por isso que eu estou achando. Tem vezes que isso aqui está rosa, cara. Eu já vi vídeos que esse caminho aqui estava rosa. Eu acho que conforme eu modifico o dia o mapa deve mudar. Não sei. Eu já vi. Mas está bonito demais. Olha essa... Olha, eu vou ficar aqui viajando no cenário. Tem uma estatueta lindona ali. Dá altos prints. E é isso. Beleza, então? Beijo para todo mundo. Obrigado por terem assistido. E a gente se vê, então, no próximo vídeo de hoje que é o vídeo abrindo os baús. Conto com vocês. Espero vocês lá. Beijão. Até mais, galera. Valeu!